Estou desempregado, vivo de bico. Assim, eu não tenho para onde ir mais, entendeu? Hoje eu estou aqui, mas se Deus quiser, com a benção do Senhor, com a ajuda dele, para poder dar uma vida digna para os meus filhos, para a minha esposa. Estamos em Canudos, bairro com pouco mais de 13 mil habitantes. E nesta área está a invasão do Curtume. No lugar desprovido de sanhamento, entre tantas outras coisas, a Assembleia de Deus em Belém do Pará tem realizado seu papel, levando uma mensagem de esperança e demonstrou amor em atos. As cestas básicas entregues durante esta matéria foram apenas parte das 100 cestas arrecadadas pela Assembleia de Deus no bairro de São Braz. A gente sempre prefere, na verdade, procurar realmente um bairro mais distante, um pouco na periferia, um bairro mais isolado. Que esteja realmente precisando e necessitando. Não precisa de uma igreja somente que fale, que faça a prática realmente acontecer. Ou melhor, é o nosso dever fazer.